Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchts. Olha, Júlio Santos, hoje falamos sobre a situação atual do Partido Novo, política atual do Brasil e as posições tanto da esquerda e da direita. A gente está na semana, uma semana após os ataques do Hamas, então muita coisa que a esquerda defende no Brasil veio à tona e isso deu um rebuliço e a gente falou com o Camosato, que é um cara que está há muitos anos já na política, é amigão nosso e está fazendo um baita trabalho. Felipe Zorteia Camosato é administrador e especialista em finanças pela URGS e pós-graduado em liderança competitiva global pela Georgetown University, nos Estados Unidos. Foi sócio-diretor de um grupo empresarial de serviços ambientais e primeiro político eleito do Partido Novo no Brasil em 2016, vereador de Porto Alegre. Na sequência, se reelegeu vereador e atualmente é deputado estadual no Novo do Rio Grande do Sul. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Se você quer abrir o seu negócio ou quer transferir o seu negócio de contador, consulte-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e têm uma isenção especial de honorários para quem veio através do Tapa. Tem que falar que veio através do Tapa. Que são quatro meses de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa. Contribua pela liberdade no Brasil, faça a sua contribuição para o Tapa da Mão Invisível em tabadamoinvisível.com.br barra comunidade. Você faz a sua contribuição mensal ali e você recebe o convite para entrar na nossa comunidade. Você pode, se você não tem tempo para entrar numa comunidade e participar, que a nossa comunidade corre lá no Discord, a sua contribuição já é muito bem-vinda para fazer a diferença na liberdade do Brasil, contribuindo para que a gente continue espalhando as ideias da liberdade aqui. É isso aí. E todos os nossos links e livros citados e todas as referências do episódio estão nas notas do episódio que você acessa no descritivo dele, seja na sua plataforma de podcast ou no YouTube, para onde muitas pessoas estão nos vendo. É isso aí. É isso aí. Vamos lá para o episódio. Seja muito bem-vindo mais uma vez, nosso amigo Felipe Camosato. Valeu por aceitar o nosso convite, meu velho. E eu que agradeço o convite. Um prazer estar mais uma vez aqui no grande podcast Tapa da Mão Invisível com meus amigos de hoje. E Paulo Fux, prazer sempre... É um prazer inenarrável, né? É um privilégio... É um privilégio que eu brinco que é um privilégio quase do judiciário. Boa, boa. O Camosato já esteve aqui conosco lá no início, lá no episódio 15. Depois a gente esteve lá no episódio 134, para a gente falar sobre o Partido Novo, né? O Partido Novo estava passando por algumas mudanças. Eu acho que essa é uma das coisas que eu quero conversar contigo. Já vou começar com ela, assim, né? Lá o episódio 134 foi lá em 2021. E o Partido Novo estava passando por alguns mudanças. Foi antes dessa eleição de 2022, que mudou muito os posicionamentos políticos de boa parte das pessoas no Brasil. O que mudou muito o Partido Novo de lá pra cá? Primeiro um geral, depois a gente vai no específico. Mudou bastante o Partido Novo de lá pra cá. Em tese, em alguns elementos, sim, tá? Mudou boa parte do entendimento do Diretório Nacional sobre o posicionamento do Partido Novo e a sua forma de tomar de decisão. Mudou a postura também do perfil do nosso eleitor e também do filiado. E mudou também a própria imagem do Partido Novo perante a sociedade. Acho que o resultado eleitoral de 2022 é um reflexo de más decisões tomadas, especialmente em 2020 e também depois nos posicionamentos, muitas vezes, bastante erráticos aí, do João Moedo, nosso fundador e ex-presidente e ex-filiado também do partido. Então, acho que foi uma sucessão de erros e de mensagens que geraram muita confusão no eleitor e no filiado e que acabaram prejudicando bastante a instituição. Então, isso mudou, né? Eu acho que o partido ajudou, esse revés eleitoral que o Novo teve em 2022 ajudou o partido a se reencontrar, né? Se reorganizar em torno dos seus princípios fundadores, né? Quais são as ideias que o Novo defende? Qual é o seu posicionamento no espectro ideológico? Como é que o Novo quer estar organizado institucionalmente também, né? Desde os funcionamentos dos seus diretórios municipais, estaduais, diretório nacional, a tomada de decisão interna do partido, né? As resoluções, as definições de posicionamento partidário, as orientações de voto para as bancadas, também o funcionamento de comissão de ética partidária, que teve muitas polêmicas em torno de expulsões, que na minha opinião até careceu até de melhor processo da comissão de ética, às vezes enviesados, por conta das indicações do então presidente João Almoedo. Enfim, então, são uma série de elementos que se modificaram, sim, mas aquela base principiológica, que é fundadora do partido, e aquilo que o Novo sempre defendeu através dos seus mandatos, isso permanece, né? O Novo, ele sempre foi um partido de direita, né? Com liberais, conservadores, antes mesmo de se ter um entendimento mais claro entre os próprios filiados do que é o liberalismo, ou libertário, ou anarco-capitalista, ou conservador, ou conservador religioso, enfim, né? Esses diversos espectros dentro da direita, mas ele sempre se entendeu, né? Se a gente for simplificar a visão, o eleitor do Novo e o filiado do Novo, ele é um cara que se identifica, de certa forma, com a direita, ele acredita no capitalismo, ele rejeita o socialismo, ele rejeita o PT, rejeita as ideias de esquerda, ele acredita no trabalho, no empreendedor, na força da meritocracia, do indivíduo como agente de transformação e mudanças, da segurança, seja institucional, seja ela da pauta da segurança pública também, desde o direito à autodefesa, como também de criminalizar aqueles que são bandidos para que fiquem presos, de que as instituições de segurança, desde as polícias até mesmo a justiça, que sejam funcionais e tenham credibilidade para o cidadão se sentir seguro, enfim, então são uma série de aspectos aí que o Novo agora está reforçando esse posicionamento e se reencontrando com essas bases de fundação e que se perderam no meio de uma pandemia, no meio do debate entre Lula e Bolsonaro, no meio de muitas manifestações, até mesmo de contradições que o ex-fundador João Amoedo colocava, às vezes por ser só uma oposição ao Bolsonaro, ele entrava em contradições com aquilo que ele prometia quando era candidato a presidente, às vezes até de ficar buscando bolsonarismo dentro do partido como uma justificativa de cercear alguns mandatários ou filiados do seu pensamento, da sua expressão, enfim, então são coisas que amadureceram e a instituição também vem amadurecendo para que a gente possa ser um grande guarda-chuva para liberais, conservadores, enfim, pessoas honestas, íntegras, com disposição para trabalhar para um Brasil que caminhe para a liberdade econômica, que caminhe para aquelas boas práticas do mundo desenvolvido. Muito bem, e como é que está sendo o efeito nas filiações desse ano? Está aumentando? Como é que estamos? A gente tem batido recordes de filiações, esses últimos meses, tem sido de crescente de filiações em basicamente todos os estados brasileiros, então está sendo muito positivo, eu acho que durante muito tempo o Novo era compreendido para quem estava mais dentro do nicho da discussão política, o mais ideologizado, debatia o partido, as pessoas que entendem mais superficialmente os conceitos, às vezes confundiam, falavam em direita liberal, já achavam que era coisa de esquerdista, ou então o Novo Laranja é porque o Novo não quer ser de direita, Laranja é a mistura de vermelho e amarelo, é o sol da direita. Então tinha um monte de confusões que eram feitas, e muita fake news espalhada também por gente de direita de outros partidos que viam no Novo um adversário, e que, querendo ou não, o Novo carecia de um posicionamento mais contundente, de que, olha, nós somos sim um partido de direita, nós somos sim um partido a favor da liberdade econômica, nós somos a favor de privatizações, de reduções de impostos, somos a favor do direito de defesa, nós somos a favor das instituições, mas as instituições funcionais, e não essas instituições que são completamente, agora, bagunçadas no nosso país, a começar pelo STF. Então, assim, o Novo conseguiu se posicionar melhor a partir da saída do Almoedo, da presidência e depois do partido, porque ele conseguiu, sem muitas amarras, falar mais abertamente daquilo que ele defende. E eu acho que se tinha muito preconceito também entre muitos filiados, às vezes até pela inexperiência política, o Novo foi formado por pessoas de fora da política, a inexperiência política é mesmo de ficar com medo de ganhar um rótulo, de, bah, mas se a gente se dizer de direita, vão achar que a gente é a favor do regime militar. Mas a gente discordava de coisas que aconteceram na ditadura militar, então é melhor a gente não falar que a gente é de direita. Mas daí quando nos acusam de esquerda, daí a gente não gosta. Então, assim, eu acho que a gente amadureceu bastante e hoje estamos nos posicionando adequadamente, até porque o governo federal, com o Lula na presidência, ainda torna mais fácil nossa missão de ser uma oposição muito coerente, consistente e que transparece para todo mundo que o Novo não se vende, que o Novo é a favor do Brasil e contra essa negociata toda que a gente vê muito partido dito de direita agora entrando na base do governo ou voltando com o governo, enfim, e que acaba também atraindo muitos novos filiados que veem no Novo uma alternativa coerente e íntegra da direita brasileira. Essa expressão direita, o que ela é para ti? Porque tem várias posições que tu citou aí que são de direita, mas esse termo ainda tem muita gente que tem asco à direita. Eu acho que essa questão de ser acusado, de ser filhote da ditadura, eu acho que meio que passou, não tenho ouvido mais isso pelo menos. mas esse termo é carregado ainda de certa maneira. Por que que tu acha, o que que diferenciaria uma posição de direita do de centro político, por exemplo? Esse é um tema delicado, né? Porque o rótulo, ele diz muito mais sobre quanto a pessoa que ouve conhece sobre o que significa a palavra ou o que que ela atribui de significado a ela do que aquilo que tu tá expressando, né? Até esse foi um dos motivos que o Novo buscou sempre não expressar a sua posição, né? O Novo não dizia nós somos um partido de direita, né? A gente durante muito tempo resistiu a falar porque a gente tinha o receio de que o cidadão não soubesse interpretar ou à luz dos episódios como ditadura militar interpretasse o Novo como partido militarista ou interpretasse o Novo como um partido nacionalista que quer fazer lei de conteúdo nacional para a indústria, que quer botar a barreira alfandegare, que quer taxar importação, o que quer fazer com que todo mundo tenha religião, que acabe com o Estado laico e seja um Estado religioso e por aí vai. Bom, eu entendo que... E até o Novo fez pesquisa, quando o Rio pesquisa, o que ajuda muito mais também a nos qualificar na comunicação, né? De como é que o eleitor médio brasileiro enxerga a política e como é que ele enxerga esses rótulos, né? Hoje, quando tu atribui direita, tu acaba entendendo que, cara, a pessoa que é de direito é uma pessoa que ela não gosta de criminalidade, não passa pano para bandido, ela quer que quem comete crime seja preso, ela é a favor da liberdade econômica, é a favor do capitalismo, rejeita socialismo, ela não gosta de aumento de impostos, ela defende o direito de proteger tua família, tua propriedade, com uso de armas de fogo, que ela é uma pessoa a favor de privatizações, mas, enfim, são algumas posições, né? Que acabam traduzindo esse rótulo da direita que eu estou mencionando aqui. E o centro, tu tem uma ideia do centro? Porque eu enxergo o centro, hoje em dia, muito mais do centro, digamos, centro para a direita, embora não seja direita, eu botaria os neoliberais, e para o centro para a esquerda, eu botaria os sociais-democratas. Esse seria o centro, ao meu ver, do debate político hoje. Mas são simplificações, a gente sabe que a realidade é muito mais densa do que três rótulos para caracterizar milhões de pessoas. Mas tu enxerga que houve uma mudança nesse público eleitoral dos últimos anos, tu já é político há vários anos aí, tipo, essa própria designação de direita é algo que eu e o Júlio, a gente já se declarou de direita em algumas oportunidades, não porque eu gosto de tudo que a direita defende, não, mas a direita é porque a oposição é a esquerda, e a esquerda, para mim, é muito bem definida, o que é a esquerda, embora tenham, obviamente, muitas nuances entre eles. É que, inevitavelmente, o rótulo é uma simplificação da realidade, então ele vai ser, obviamente, falível, né? Tu não vai conseguir traduzir tudo o que tu pensa dizendo que tu é de esquerda ou de direita, né? É muito simplificado. Mas, sim, eu acho que a gente teve uma evolução do debate público brasileiro e o entendimento de política muito significativo nesses últimos anos. Quando eu fiz campanha para vereador em Porto Alegre em 2016, eu fui o primeiro eleito pelo Partido Novo no Brasil, né? E lá naquela ocasião, eu lembro que era praticamente proibido falar que eu era a favor de privatizações. Se eu falasse assim, eu sou a favor de privatizações, eu era um extremista, um radical, né? Algo como agora a esquerda fazendo relativização do ramado, assim. Então, tinha que ter muito cuidado da forma com que tu falava, né? Uma coisa era tu falar sobre uma privatização específica, né? Tipo, Correios, que tem uma grande rejeição em torno da operação dos Correios que perdia muitas encomendas, né? Agora, outra coisa é tu dizer assim, não, eu defendo privatizações e não dá muito exemplo. As pessoas se enxergavam como radical. Hoje, o cara que não defende privatizações, que diz que é contra, já é catalogado de esquerda. Então, evoluiu muito o debate político brasileiro, né? A mesma coisa essa questão da criminalidade, né? Hoje, quando tu vê alguém que vai lá, o cara é assaltante, assaltou, roubou o celular e deu um tiro na vítima, né? Pô, se o cara diz esse cara tem que ser preso, tem que ficar longos anos, inclusive tem que aumentar a pena pra esse tipo de tentativa de homicídio, né? Esse cara já é de direito por falar isso, né? No passado mais recente, talvez tivesse mais espaço pra dizer assim, não, mas veja bem, era um assalto de incondição falimentar, Famélica, né? Incondição famérica, vai, vai, vai. Então, assim, acho que muita coisa evoluiu no debate público brasileiro a partir de, desde as manifestações pela impeachment da Dilma, a própria, a própria direita brasileira renasceu, que durante muito tempo, né? Ficava, a direita brasileira ficava, talvez, guardava suas opiniões pra não ser taxado como extremista e aí deixava de encontrar seus pares, né? As redes sociais ajudaram muito as pessoas a se encontrarem também, inclusive hoje a gente consegue debater liberalismo, libertarianismo, né? A direita reacionária, a direita religiosa, né? A direita conservadora, o conservadorismo clássico, britânico, brasileiro, enfim, são nuances que traduzem também o aperfeiçoamento do discurso. e também por isso torna mais confortável pra que o novo possa falar ser de direita sem ter muito medo de ser mal compreendido, né? Como no passado tinha talvez esse receio. E eu acho que cada vez mais a política em tempos de redes sociais ela é uma política que não tem espaço pra quem fica em cima do muro e pra quem não se posiciona claramente. Ainda que vale mais a pena tu fazer uma explicação do que tu entende daquele conceito que não atribuiu o conceito, né? Acho que é melhor tu dizer assim, não, eu sou de direita. E aí a pessoa diz, tá, mas tu depende de ditadura militar? Não. E aí tu explica que tu entende por direita. Do que tu dizer, não, eu não sou de esquerda nem direita. O cara que não é de esquerda nem direita, ele, ah, então tu é de centro, então tu é PSDB, então tu é PSB, tu é centrão, então tu te vende por emenda, então na hora que eu não posso contar contigo na hora que vem o aumento do IPTU, porque eu não sei como é que tu vai votar, daqui a pouco tu vai fazer uma negociata e vai votar a favor da manhã do IPTU. Então, assim, acho que essa sofisticação aconteceu e vem acontecendo cada vez mais, né? E o novo está fazendo parte desse processo. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Tá, então uma das coisas então que mudou claramente de 2021 pra cá é o posicionamento claro de direita do novo. Isso agora está consolidado entre todos os diretórios, todos os representantes, todos os eleitos e os afiliados? Me parece muito claro que internamente o novo está bastante confortável e se entendeu por unânime que é um partido de direita. Na verdade, deixa eu até refrasear, né? O novo é um partido de direita e isso está muito claro para todo mundo. Agora, isso não impede que existam correntes dentro do novo mais liberais, mais conservadoras, porque o novo quer ser esse guarda-chuva onde abriga todas essas pessoas reunidas em torno das ideias de direito e que são íntegras, honestas, né? Que querem justamente trabalhar numa legenda que tem qualificação dos seus quadros, né? O novo, ele fornece treinamento, desenvolvimento, boas práticas de atuação parlamentar, ele capacita do filiado ao mandatário, é uma instituição que tem também muito fortemente o combate aos privilégios, que fala com propriedade sobre liberdade econômica, trazendo cases, trazendo um debate qualificado para a arena política, para dentro dos parlamentos e da atuação executiva. Então, eu diria que o novo é a legenda de direita para quem se importa não apenas com discurso, mas também com qualidade, né? A gente quer qualidade e honestidade, né? E, claro, talvez lá no passado, por o novo também ser um partido menor, né? e mais virgem politicamente, não se tinha um conhecimento tão claro dessas nuances, né? E se tinha muita, se perdia muito tempo discutindo temas de pequenas divergências, né? Ah, se o voto impresso, ah, se o voto impresso é uma pauta de direita que tem que ser aprovada com urgência ou não e qual é o voto impresso que tem que ser estabelecido, né? Bom, chega-se um certo momento que a gente diz que, olha, se há desconfiança do eleitor com o sistema eleitoral, isso por si só é um problema que precisa ser resolvido, porque a credibilidade das eleições é, por si só, algo fundamental para a democracia representativa funcionar. Então é preciso fazer esse debate. Então tu consegue amadurecer até mesmo os debates políticos do partido, né? A gente quer falar também sobre política nacional, o cenário atual que é o Brasil de outubro de 2023, que é quando nós estamos gravando isso aqui, e tem um, algo que aconteceu dentro do Novo nos últimos anos que tem muito a ver com a política nacional atual, que foi o posicionamento bastante estridente de alguns, de alguns componentes de diretórios, entre, eu acho que o principal, o Amoedo, de pedir estritamente uma, estritamente não, mas com veemência, o impeachment do Bolsonaro, por exemplo, né? E aquilo, eu me lembro que deu um rebuliço gigantesco, né? A gente fez até episódios aqui sobre essa briga que estava tendo internamente do Novo sobre isso, né? Aquela briga que ocorreu, o Novo acabou não se posicionando por ser pró-impeachment, pelo menos os mandatários, os oito mandatários federais da época não se posicionaram, e isso foi uma das grandes rusgas, assim, né? Isso é um grande divisor de águas do posicionamento do Novo público, correto? Foi. Aliás, a gente tanto fala sobre construir uma instituição partidária que respeite os filiados, que respeite os representantes eleitos, e que seja uma instituição funcional, que esse é um caso claro de como isso não estava acontecendo, né? Porque esse caso do impeachment do Bolsonaro, ele é um caso muito interessante, né? Em geral, instituições partidárias que têm caciques, o que acontece? O cacique determina uma linha, e quem não concorda com o cacique, o cacique expulso da legenda, né? No caso do Novo, funcionou diferente, né? Quando a gente tinha uma espécie de caciquismo ali, né? O Amoedo era presidente, depois acabou passando a sua gestão para outra pessoa, que é o atual presidente Eduardo Ribeiro, mas dentro de uma estrutura de corpo diretivo que era todo indicado do Amoedo, né? Então ele não tinha maioria na diretoria que ele era presidente para fazer mudanças de posição. Fazia muitas vezes comandos por resoluções, onde o filiado não tinha voz, e o pior, quando o Novo decidiu que era a favor do impeachment, os deputados federais que eventualmente votariam um processo eram contrários ao impeachment. Olha que coisa bizarra, né? Imagina o partido que define que é a favor do impeachment, mas na hora do voto a favor do impeachment, eles votariam contra o impeachment. Isso é uma bizarrice completa, né? Isso mostrava essa desconexão e até mesmo um desrespeito com o filiado e o mandatário versus o que era o comando partidário. Esse é o legítimo caso de cacique. E no caso de partidos tradicionais, quando o cacique decide isso, quem não vai de acordo é expulso. E o Amoedo chegou a fazer essa tentativa, né? De tentar constranger publicamente mandatários e tentar fazer com que houvesse manifestações no sentido de tirar esses mandatários do partido porque não estavam seguindo a orientação da diretiva nacional. Bom, que tipo de partida é esse? É o partido de cacique como qualquer outro. Nos demais partidos é assim também que funciona. O cacique determina quem não segue e sai. No caso do Novo, o cacique tentou determinar quem saiu foi ele. O que mostra também a solidez institucional do partido a ponto de não sucumbir a um de seus fundadores. E o desempenho eleitoral de 2022 ele foi ruim também por conta da confusão que esse debate acabou gerando na cabeça das pessoas. Muita gente acabou atribuindo ao Novo ser um partido de esquerda que estava se aliando ao PT e PSOL e PCdoB na oposição ao Bolsonaro e, portanto, ia estar fazendo política com esses partidos. Uma coisa completamente problemática, né? E que nunca seria realidade. Há já visto agora um governo petista que tem, talvez, no Novo o seu maior opositor. Então, assim, não condiz com a realidade dos fatos, né? E não condizia desde aquela época. Mas com um fundador falando tão violentamente contra o Bolsonaro, talvez até por uma questão de rejeição pessoal que tinha, acabou a instituição pagando preço junto, né? Além disso, 2022 teve um resultado eleitoral ruim pelas decisões ruins também que foram tomadas na eleição de 2020, né? Só aqui no Rio Grande do Sul tivemos quase uma dezena de cidades que foram, que não foram permitidas se organizar para se ter candidato porque o Diretório Nacional estabeleceu um limite de municípios que ia poder concorrer, né? Como assim? Se existem pessoas boas, íntegras, dispostas, alinhadas que querem concorrer no município, por que o Diretório Nacional vai definir que aqui no município do Rio Grande do Sul não vai poder ter candidato, né? Então, assim, essas batidas de porta na cara de muita gente desmotivou muita gente, fez com que essas pessoas fossem para outros partidos, ou saíssem mesmo da política, não quisessem meter com política porque ficaram frustradas, né? E agora a gente está tendo que fazer um trabalho de retomar essas atividades, buscar essas pessoas e convidá-las para voltar. E muita gente está voltando, não à toa que a gente vem recuperando milhares de filiados e o Novo perdeu muitos filiados. Aliás, mais um exemplo da instituição funcionando, né? Foi justamente o tanto de gente que se desfiliou por conta das manifestações do Amoedo, dentre outras decisões do partido, que fez com que o próprio partido revisse suas decisões porque estava tendo um claro sinal de que o Novo depende do filiado para fechar suas contas porque ele tem o recurso do filiado como uma ponte de receita, né? Se o partido vai fechar as portas porque o filiado não está mais disposto a pagar, significa que o partido vai ter que ver quem ele está representando, né? Ele estava atendendo mal o seu cliente e o partido optou por ficar junto com o seu cliente e não junto com, né? Um sócio que estava se aventurando a ter qualquer outra ideia que não a ideia que o sócio acionista do partido, né? O filiado eram, na época, cerca de 40 mil estavam confiando o voto a filiação e também recursos, né? Então é muito interessante esse case e o Novo hoje se posiciona com muita clareza porque sabe que o filiado quer isso, né? E defender que não se deve fazer o impeachment do Bolsonaro não era porque o Novo era bolsonarista mas sim porque o Novo a maior parte dos seus filiados e mandatários tinha receio justamente de criar espaço para que a esquerda se fortalecesse no discurso anti-Bolsonaro e acabasse ocupando o poder, né? Então, assim, foi um debate muito difícil mesmo internamente e com muita perseguição que acabou tensionando a relação entre filiados diretórios mandatários mas que hoje felizmente a gente superou esse debate pacificou-se internamente e está todo muito alinhado em torno desse projeto de ser uma ferramenta um partido de direita íntegro honesto que se preocupa em fazer o Brasil avançar cada vez mais olhando para as inspirações do mundo desenvolvido através da liberdade econômica e do respeito às instituições Tu veio da área empresarial, né? Camosato então tu tem uma visão que eu acho bem interessante e eu acho que é por isso que tu conseguiu avançar politicamente desde a tua eleição como vereador hoje é deputado estadual vai ter voos maiores futuramente com certeza e é justamente uma análise de cenário até saindo da ideia do novo em si mas a direita brasileira estava muito sequestrada pelo bolsonarismo no sentido de que não havia mais ninguém que se declarasse publicamente direita o campo ficou todo para eles enquanto o novo ao subir no caminhão ali da CUT o Amoedo pediu impeachment do Bolsonaro estava fazendo uma sinalização para o centro e para o centro-esquerda e para a esquerda só que a esquerda nunca vai votar no novo era uma parecia eu estava falando para quem eu estava preocupado com o ratio que o levava no Twitter do bando de esquerdistas que não tem nada para fazer e passa o dia inteiro no Twitter e não falava com os filiados que são pessoas claramente mais interessadas em direitos de defesa de direitos de propriedade do que a esquerda é então mercadologicamente não fazia nenhum sentido não exatamente e aliás a gente deixou de valorizar os mandatos dos nossos deputados federais deixou de falar sobre as conquistas que o novo estava tendo que eram muito relevantes olha por exemplo a celeuma que hoje está posta no Brasil o Brasil vive uma crise grave institucional especialmente por conta da atuação da Suprema Corte quando lá atrás na legislatura passada chegou-se ao ponto de ter praticamente instalado uma CPI da Lava Toga que poderia ter colocado contrapesos nessa atuação da STF e que o próprio bolsonarismo através do Fábio Bolsonaro boicotou isso e o novo defendia ou seja existiam atuações claras do novo que defendiam a direita que eram pautas da direita mas que o novo acabou deixando de valorizar isso e acabou entrando na linha só de fazer um antibolsonarismo psicótico como surgiu essa expressão que eu acho muito interessante parecia que era oposição por oposição em muitas manifestações como se por exemplo na época da pandemia a receita da pandemia era fechar tudo e dane-se os empregos dane-se as empresas e o Amoedo foi para essa linha enquanto que os mandatários estavam vendo o drama do dia a dia de quem empreendia de quem não conseguia manter seus funcionários de quem precisava pagar suas contas então assim essas dificuldades que o novo teve internamente fizeram com que o eleitor não conseguisse enxergar o novo como uma alternativa à direita e fosse enxergar apenas os candidatos do Bolsonaro à direita e isso gerou um revés eleitoral tremendo o novo foi confundido eu lembro na campanha eleitoral de deputado estadual mesmo agora de muita gente dizendo não, mas o novo é a nova esquerda não, o novo é melancia verde por fora vermelho por dentro e aí eu perguntava mas qual foi a ação de algum mandatário do partido que foi de esquerda e ninguém sabia me dizer porque quando tu olha a atuação parlamentar ou mesmo do governador Zema do prefeito Adriano que eram os nomes do executivo naquela ocasião não tinha nada que atribuísse à esquerda eram sempre muito contundentes e coerentes de direita né ora mais liberal ora mais conservadora mas sempre na direita né e aí a gente deixou a narrativa colar né e isso foi muito grave para o partido então a gente está tendo que recuperar essa imagem né e as pessoas que acusavam o novo de ser melancia foram lá votar no PL então o PL passa tudo que o PT quer votaram em muito candidato votaram em muito candidato de siglas que se posicionaram à direita e que hoje parte dos seus quadros estão na base do governo Lula ou estão votando com o governo Lula né estão ajudando o governo Lula enfim eu tenho muitos amigos em várias legendas né acho que tem bons quadros do PL assim como tem bons quadros republicanos né e vários outros partidos né não quero ser injusto com uma legenda ou outra até porque também essa síndrome de se achar a bolachinha mais rechada do pacote foi algo que o novo teve no passado e que também nos prejudicou né de achar que a gente era né alguma espécie de de instituição santificada que é infalível né imbroxável e morrível e na verdade é uma instituição formada por pessoas que estão sujeitas a cometer erros dentre eles erros de posicionamento mas eu fico muito orgulhoso de ver que nós vencemos essa etapa provamos sermos uma instituição que valoriza princípios e valores acima da liderança do cacique né e mesmo sendo fundador e além disso seguimos coerentes com os princípios e valores votando né e defendendo as ideias de direita em todos os debates até nos mais impopulares né debates do ponto de vista de privilégios combates a privilégios pautas cabeludas aí de segurança pública e por aí vai muito bom eu sou enviesado e para deixar claro aí para todo mundo para quem não sabe eu me filhei um novo acho que já falei isso em algum episódio eu me filhei recentemente faz uns três meses talvez justamente quando houve essa mudança de posicionamento e o novo parou de tentar agradar a esquerdista daí eu gostei e achei interessante mas isso mostra assim eu sei o quanto eu mudei meu posicionamento político nos últimos vários anos porque quando a gente começou o podcast aqui um dos primeiros episódios que a gente fez foi sobre a eleição do Bolsonaro eu previ que o governo Bolsonaro ia ser uma catástrofe porque não ia conseguir entregar as coisas que queria teve a pandemia certamente dificultou fez algumas coisas melhores que eu esperava e por isso também eu não julgava tão lixoso quanto eu imaginaria mas como anarquista que eu sou eu não acredito que governos vão dar certo agora dado o fato que não existe vácuo no poder e não vai haver a finalização da presidência da república e a desconstituição dos poderes centrais em entes federativos menores tipo ficar aliado ou pensar que a política pode ser resolvida xingando todo mundo e que tu não vai ter nunca ninguém mais eleito é dar um convite pra que o outro lado pessoas que não pensam completamente contrário tomem o poder e foi isso que mais me afastou justamente dessa visão mais utópica que muito anarquista tem de ah enxergar o estado é mal todo mundo que quer tomar o estado é mal portanto esse é o nível um de anarquismo e justamente enxergar que olha infelizmente existe tem que botar alguém no lugar e que seja alguém que não quer roubar minha propriedade ou impedir a minha vida de funcionar e quanto mais nesse sentido melhor mas isso isso que foi a minha mudança eu vi também muitos eleitores Camusata então falando mais fora do novo assim a gente vê hoje acho que está ficando cada vez mais claro o posicionamento do próprio eleitor brasileiro essa divisão a polarização esse tipo de coisa ela está se acentuando como é que tu enxerga isso? tu enxerga uma coisa que tem algum elemento positivo ou a polarização é necessariamente ruim? olha eu sou um pouco cético com esse discurso de que a polarização é um mal que deve ser combatido e tudo mais até porque a gente tem uma herança cultural no debate público brasileiro de que só podia 50 tons de vermelho aí quando surge alternativas da direita pol, a polarização tudo mais basicamente o seguinte era um deserto de ideias no debate público só existia um lado da história então ou tu era um Fernando Henrique um José Serra um Alckmin pra falar sobre social-democracia e aí parecia ser de direita ou tu era um comunista socialista trabalhista e aí claro quando surgem vertentes de direita parece que bom virou uma guerra na verdade a polarização ou a divergência no debate político de uma democracia ela é salutar ela não deve ser rejeitada ela deve ser valorizada o problema é se a polarização descama pra violência se tu tem efetivamente conflitos brigas na família que tu para de falar com a tua mãe com o teu irmão por conta de política aí as pessoas estão tendo que adquirir maturidade sobre o debate político que também o Brasil precisa evoluir em termos de maturidade de saber conviver com a divergência e não cancelá-la saber conviver com a divergência pra superar através de bons argumentos e não fazer preso político e exilar pessoas porque elas expressaram sua opinião e por aí vai então a gente ainda está caminhando nisso nós somos uma democracia ainda muito jovem e que ainda tem dificuldade de lidar com essas divergências e por isso também a gente fica botando essa carga tão grande na polarização eu acho que as redes sociais ajudam a gente ter um debate político mais radicalizado isso é uma coisa porque querendo ou não quando tu vai e faz uma polêmica ela viraliza com mais facilidade do que fazer um discurso a menos isso alimenta um regime de incentivos alimenta cada vez mais os mandatos e as lideranças a serem mais contudentes nas suas posições então eu vou lá e publico um vídeo rebatendo um deputado do PT o vídeo certamente vai ter mais audiência do que eu falando sobre olha que iniciativa bacana de PPP pra rodovias o que vai transformar mais a vida das pessoas talvez a PPP de rodovias mas quem vai compartilhar mais o vídeo vai compartilhar a resposta da tribuna pro deputado do PT isso é uma condição dada hoje pela realidade das redes sociais agora isso essencialmente é ruim não sei eu acho que a gente está aprendendo a lidar com essas circunstâncias e precisamos ainda evoluir nesse debate mas eu não vejo como essencialmente ruim não Paulo eu acho que isso inclusive permitiu que essa direita pudesse florescer pudesse começar a se organizar pudesse inclusive identificar nichos poder confrontar as ideias dentro dos nichos e pudesse qualificar também o debate público que antes talvez fosse muito raso e tendencioso pra esquerda a gente está vendo agora essa polêmica com relação ao terrorismo em Israel o meu francês boa parte da esquerda brasileira passando pano pra terrorista tendo dificuldade de fazer uma nota de repúdio ao Hamas aliás veículos de imprensa pegando nota oficial do Hamas pra botar nas suas reportagens equiparando a comunicação do Hamas com a comunicação do Estado de Israel um Estado soberano uma democracia liberal de um país envolvido que é um oásis de liberdade no meio de um deserto de ditaduras então assim é surreal mas só vai ser evoluído no debate de ideias nesse confronto e na polarização então vamos lá a gente está participando disso e cada vez mais a gente precisa que as pessoas se engajem nessas discussões uma pausa para um rápido anúncio você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade livre de imposto de renda sim parece bom demais para ser verdade mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning energia solar nossa parceira se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas entre em contato com o Paulo Fux através do QR Code que está aqui na tela ou no nosso site tapadamãevisível.com.br barra solar acessível aqui no descritivo do episódio voltamos ao episódio esse 50 tons de vermelho que era o Brasil antes a gente te conhece há um certo tempo aqui eu e o Paulo lá do início antes de existir o partido novo coletando assinatura e tudo mais a gente conta isso lá no episódio 15 quem quiser a história do Camosato está lá a gente fala sobre o envolvimento dele lá na banda louca liberal e tudo mais eu nunca me filiei ao novo então aqui temos dois filiados ao novo eu não sou filiado ao novo então eu vou falar mal ok não, não vou nada o partido novo é o pior de todos os partidos brasileiros exceto todos os demais então assim é disparado o segundo o Winston Churchill da Silva é o disparado o segundo é muito longe atrás do novo então pelo amor de Deus não tem nem comparação mas lá naquele naquela loucura de banda louca liberal lá impeachment da Dilma e tudo mais a direita se hoje a direita está começando a se organizar saber o que é o que é o bicho ou que isso é uma perna do bicho a cabeça está conseguindo ver o bicho lá naquela época não sabia nada não sabia nada todo mundo só queria o impeachment da Dilma e inclusive eu me lembro assim era perfeitamente um amigo nosso que fazia parte daquele movimento subindo em cima lá da passarela do Parcão porque apareceu uma mulher louca lá pedindo intervenção militar ela botou uma placa pedindo intervenção militar no meio dos negócios de impeachment da Dilma e foram lá e falaram para a mulher tirar aquela o movimento não tem nada a ver com intervenção militar não tinha nada a ver com intervenção militar era somente o impeachment da Dilma daí ficava assim naquelas discussões da onde que surgem essas pessoas no nosso meio não tem ninguém pedindo intervenção militar era alguém sabotando era alguém de esquerda sabotando não sei o que daí agora parece ao fim do governo Bolsonaro se debatendo se viu várias pessoas pedindo intervenção militar bastante clara então existe uma direita que perde intervenção militar mas que ao meu ver como um liberal um defensor da liberdade eu acredito que as pessoas devam poder se manifestar também elas só não podem se manifestar no meio dos liberais porque os liberais não estão pedindo aquilo mas elas podem se manifestar por isso botaram os caras na cadeia agora fizeram aquela ruaça lá na Praça dos Três Poderes e o escambau como é que é a posição do novo frente a essa direita que existe na minha cabeça ela não existia sinceramente eu jurava que não existia isso eu jurava que era meia dúzia de pessoas que queriam uma intervenção militar que queria algo rígido no Brasil mas elas existem e é a direita elas não são da esquerda e elas são numerosas aparentemente como é que o novo se posiciona frente a elas eu vejo o seguinte também Júlio eu acho que tem uma diferença de contexto bem relevante nessa história primeiro falando sobre o impeachment da Dilma é muito mais fácil ter um inimigo em comum do que tu reunir pessoas em torno do que tu quer propor então isso já faz com que tu fragmente muito mais os grupos era muito fácil juntar pessoas em torno de impeachment da Dilma porque afinal de contas a Dilma estava com uma rejeição absurda e tu tinha desde gente de centro-esquerda pedindo impeachment da Dilma até mesmo as mais variadas direitas agora quando tu vai propor soluções bom que Brasil que nós queremos aí tu vai começar divergido o cara que quer privatizar desde as estradas a saúde a educação ou o cara que quer privatizar só os correios tu quer falar sobre o cara que não quer privatizar nada o cara que não quer privatizar nada também está no meio o cara que não quer privatizar nada tu vai falar o cara que não tem nenhum compromisso com responsabilidade fiscal mas o cara odiava a Dilma entendeu então assim na hora de propor tu segmenta mais do que na hora de tu rejeitar algo então isso por si só já fragmenta mas eu vejo o seguinte eu atribuo muita gente que está aí hoje falando em intervenção militar ou que estava naquele 8 de janeiro como pessoas que em 2015 2016 não falavam em intervenção militar mas que de certa forma se tornou descrente com a política com a saída democrática vamos lá a gente teve a soltura do Lula o Lula saiu de preso corrupto condenado para presidente da república vários condenados pela Lava Jato estão vendo seus valores inclusive ser devolvidos a gente está o Deltan Dallagnol caçado o Sérgio Moro na mira os bandidos virando mocinhos então muita gente se tornou descrente e na descrença muita gente apela para o extremo apela para medidas mais radicais eu acho que inclusive talvez mais uma vez a nossa imaturidade política também seja no ponto de entender que existem outros meios que não o da intervenção militar ou que a intervenção militar não é uma solução para repudiar o que a gente está vendo de errado vamos lá quem está lá no Senado hoje são pessoas que foram eleitas e são eles que deveriam estar fazendo um confronto com o STF com o juiz indicado e às vezes a gente vê a omissão desses parlamentares as pessoas optaram por ir para a frente do quartel e não por ir para a frente do Senado talvez se tivesse ido para a frente do Senado teriam sido mais efetivas talvez tivesse gerado constrangimento foi uma indicação do Zanin mas enfim a gente não tem como engenheiro de obra pronta é fácil olhar agora para trás mas eu atribuo muita gente que se radicalizou nesse processo muito mais por conta do tempero da desesperança do que por ser alguém que sempre acreditou na intervenção como uma solução para o país e eu acho que boa parte dessas pessoas hoje estão vendo que foi uma saída errada parte delas arrependidas pelo que aconteceu que viram que isso ajudou o governo Lula não apenas encampar uma narrativa como aumentar seu poder e perseguir opositores como a gente já acreditava o Novo não participou desse processo nós rejeitamos esse processo nós por várias vezes falávamos que não era o caminho e muitas vezes eu fui chamado de comunista por não apoiar pedidos de intervenção militar ou mesmo por não ficar indo em acampamento acampar junto com gente que foi acampar embora eu respeitasse a indignação de muitas daquelas pessoas e reconhecesse a indignação e achasse justa a indignação eu achava que o meio estava errado que a forma que eles estavam propondo uma solução não era a solução que ia acabar ajudando a prejudicar e efetivamente isso acabou acontecendo então a gente está tendo que aprender com isso agora para efetivamente traçar caminhos de solução até porque o Brasil é uma montanha russa do ponto de vista político quatro anos atrás o Lula era um presidiário ou estava em vias de ser um presidiário o PT era dado como liquidado passa quatro anos o PT tem a presidência da república botou advogado do Lula no STF tem Flávio Dino o ex-governador comunista como ministro da justiça e a imprensa que antes era taxada pela esquerda como a imprensa de direita neoliberal virou relações públicas do governo vários veículos então assim mudou radicalmente o que vai ser daqui quatro anos como é que vai estar o Brasil quem é que diz que daqui quatro anos esse pêndulo não volta completamente para o outro lado de novo é uma incógnita isso aqui é uma montanha russa então eu acho que o nosso papel é trabalhar para conseguir construir os caminhos para que a gente volte a um estado de mais normalidade para que a gente volte para um caminho de prosperidade para uma plataforma de direita no governo uma direita que tenha mais serenidade para conduzir suas pautas que não seja tão conflitiva como muitas vezes o próprio Bolsonaro optou ser talvez até mal assessorado via casca de banana e optava por lá resbalar criou muita rejeição em torno de manifestações suas acabou se prejudicando e talvez por isso as pessoas hoje olhem para o Tarcísio para o Zema como alternativas para um futuro de uma direita que tem não só um discurso de direita mas também mais condições de viabilizar propostas para um Brasil de futuro interessante eu concordo contigo exatamente você tem que construir as alternativas mas tem muita gente que ficou completamente desesperançosa sobre a possibilidade do PT e companhia abdicarem do poder de saírem do poder porque dado o conluio entre STF e partidos políticos para avançar justamente na perseguição de opositores políticos que tem exemplo Monark comunicador de redes sociais entendeu isso é um absurdo absurdo e as pessoas tipo quem está desgostoso acha um absurdo quem não está desgostoso não é pouca gente e essas pessoas apoiam apoiam as medidas tomadas pelo Alexandre Moraes e tal e talvez fique difícil de pensar em construir alternativas se tu está tão desesperançoso então como é que tu mesmo na tua pessoa tu consegue enxergar isso de ter esperança de uma mudança política da gente sair desse brete que a gente está se tu tem uma esperança de vias institucionais normais a gente conseguir reverter o curso do que está acontecendo no Brasil eu tenho esperança sim e eu acho que está nosso problema no alcance vale lembrar que a gente já esteve governado pelo PT com o PT tendo o congresso na sua mão tendo aparelhado e feito os maiores escândalos de corrupção da história e mesmo assim a Dilma sofreu o impeachment veio o Temer e depois veio o Bolsonaro eu acho que o jogo não está jogado o futuro não está dado eu não acredito nisso eu acho que parte da gente é a capacidade de transformar esse futuro e a nossa responsabilidade é trabalhar para que a gente tenha melhores condições e isso é um trabalho de formiguinha de dia a dia de estar expondo as hipocrisias as incoerências as mentiras de ir alimentando também o imaginário do cidadão que daqui a pouco foi enganado pelo discurso de democracia paz e amor do Lula nessa última campanha e está vendo agora que a coisa não era bem assim que ele realmente tem simpatia pela Venezuela e o ditador Maduro tem simpatia por Daniel Ortega e o ditador na Nicarágua que está fazendo está se tornando mais uma vez o anão diplomático nas relações exteriores que está esbanjando com a Janja em privilégios desde novo a Erolula até hotéis de luxo pelo mundo inteiro gastando milhões então assim o nosso papel até mesmo enquanto parlamentares e um partido de oposição é mostrar ao cidadão de que o que está aí não nos serve de que a gente pode ter alternativas melhores e conduzir esse cidadão para se engajar na política e eleger melhores representantes eu entendo que nós não estamos num momento tal qual a própria Venezuela teve vale lembrar que a Venezuela houve lá em 2001 2002 um boicote da oposição ao Hugo Chávez que não participou da eleição e permitiu o Hugo Chávez de eleger maioria no Congresso depois mudar sua constituição e efetivamente depois de longos anos e passar o bastão para o Maduro instaurar uma ditadura o Brasil não viveu isso na verdade o que a gente está vendo é um governo Lula com o Lula já bastante debilitado com uma primeira dama que mais cria rejeição do seu lado do que ajuda a ganhar apoio com um Congresso que não é aliado que tem dificuldade tem que ficar negociando pauta a pauta para avançar que tenta a todo custo aparelhar as instituições está enchendo de dinheiro na imprensa para conseguir comprar apoio de alguns veículos e jornalistas e está tentando retomar a contribuição sindical para voltar a ter força do sindicato nas ruas porque a militância de esquerda já não é mais tão forte como foi no passado aliás eles tiveram uma militância tremenda no passado então assim eu acho que a direita hoje no Brasil ela é muito mais organizada presente capilarizada do que a gente já teve desde a redemocratização o que vai se dar disso para o futuro difícil dizer mas a gente tem que seguir trabalhando para conquistar e reconquistar esses espaços eu não sou pessimista com relação ao futuro o que não significa dizer que a gente não vai passar por dificuldades que não vai ter noites mal dormidas que não vai ter frustrações nós teremos mas como eu falei Brasil é uma montanha russa a gente não sabe o que vai ser em 2026 a gente não sabe o que vai ser em 2024 as eleições municipais de 2024 são um termômetro importantíssimo do que vai ser o Brasil em 2026 porque vai que a direita eleja uma série de vereadores prefeitos predominem nessa eleição municipal mesmo com o governo federal estando com o PT isso é um significativo tem um simbolismo muito forte de que a gente tem condição de em 2026 retomar o poder ou 28 ou 30 enfim as eleições agora para os conselhos tutelares deram uma sinalização de que a direita brasileira está participando mais ativamente desses processos então assim está em aberto o jogo não está jogado interessante eu estava muito pasmo com o nível de apatia da população em relação a tudo que vinha acontecendo que está acontecendo obviamente tem uma minoria politizada que acompanha o dia a dia do que o STF está julgando do que o Lula está promovendo e tal e acabava se manifestando mas estava difícil a maior parte das pessoas estavam simplesmente ignorando a política tocando a sua vida e daí aconteceu o ataque do Hamas eu senti que houve uma certa mudança pelas manifestações nas redes sociais e eu queria ver depois qual é a tua opinião porque eu acho que a esquerda especialmente se queimou a fu com essa maioria apática com essa maioria que não sabe não está politizado necessariamente não está opinando e ao defenderem ataques terroristas que mataram pessoas eles meio que deram um tiro no pé não sei se tu sente a mesma coisa só antes da tua resposta só antes da tua resposta desculpa estamos gravando esse episódio dia 18 de outubro ele vai ao ar daqui alguns dias então pode ocorrer alguma coisa Israel está dizendo que vai invadir Gaza ainda não invadiu então quando nós estamos gravando aqui faz 11 dias que ocorreram os ataques terroristas de Israel do Hamas foi 11 dias foi no dia 7 de outubro então que ocorreram os ataques terroristas do Hamas em Israel então só para contextualizar quem está ouvindo não perfeito eu acho sim Paulo que foi um grande tiro no pé porque assim vamos lá eu acho que muita gente acabou votando no Lula muito mais por rejeição ao Bolsonaro do que apoio ao próprio Lula o Lula acabou sendo uma opção e que claro juntou todo aquele discurso de que Lula fazia amor muita gente falava de que o Lula vai voltar a ser o Lula 1 que tinha Meireles aí vieram desde Jamoedo até mesmo outras pessoas identificadas com o centro com a direita avalizando o nome do Lula com medo com medo desculpe com medo de que a democracia brasileira estivesse sob risco e tudo mais e aí quando o Lula inicia seu governo e chega ao ponto do Hamas ir lá e decapitar bebês sequestrar mulheres crianças matar civis inocentes isso ser exposto para o mundo inteiro e ver essa esquerda aliada do Lula passando pano para isso as pessoas se deram conta de que aquele discurso paz e amor era só discurso que na hora que realmente importa eles não tem pudor em relativizar os meios para chegar nos determinados fins e aí eu acho que isso ajudou a quebrar no imaginário popular a noção de que efetivamente esse governo e seus representantes e aliados estão comprometidos com um Brasil pacificado com algo com uma democracia funcional e por aí vai embora claro a gente saiba que já existia um monte de outros elementos que reforçavam essa visão de que o governo não é um governo que se preocupa com a democracia já visto as alianças que ele tem feito nas relações exteriores com ditaduras e que não se preocupa também com a paz e o amor porque afinal de contas estão o tempo todo alimentando a perseguição política o rancor o ódio a opositores cancelamentos e tudo mais mas talvez esses elementos eles estavam mais restritos a quem acompanha política no dia a dia e os atentados terroristas do Hamas tornaram a opinião pública de modo geral mais atenta a essa postura e eu imagino que eles vão seguir errando porque esses primeiros meses do governo Lula ainda não começou a chegar a conta econômica também desses malabarismos todos retóricos então a gente ainda está vendo uma inflação controlada ainda não está vendo o fiscal de uma maneira tão comprometedora como muitos falavam muita gente achava muita gente alimentou a fantasia de que o Lula eleito nos primeiros meses já ia ser uma um 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 é como é que eu posso dizer ia ser uma hectabombia é uma hectacombia exato um armagedom né e claro essas coisas levam tempo né levam tempo pra acontecer pra vir a resposta econômica nos indicadores no desemprego na queda do poder de compra e por aí vai mas isso vai chegar porque é inevitável que chegue dadas as políticas econômicas que estão sendo feitas e dada a responsabilidade fiscal que esse governo tem né e a dificuldade que ele tem de conduzir essa agenda e na hora que chegar aí vai juntar o argumento emocional dessa dificuldade de empatia para com o próximo desde uma não visita de presidentes da áreas com tragédias como o ciclone aqui no Rio Grande do Sul né que preferiu fazer uma viagem internacional pra Índia do que visitar as pessoas atingidas vai juntar esse tipo de coisa com a forma com que a Ajanja esbanja dinheiro público com as más decisões da política econômica com a falta de renda com o desemprego com o aumento de impostos com as declarações do Hamas e tudo mais enfim acho que isso tudo vai alimentando até que uma hora estoura né acho que a esquerda tá errando e vai seguir errando pois é eu tenho meu único receio assim uma das coisas que eu acho que teve de bom economicamente esse ano foi justamente a como é que eu posso dizer o poder de compra brasileiro parou de se deteriorar por causa das ações tomadas pelo Banco Central que elevou os juros e segurou o poder de compra da moeda mas ano que vem troca-se o Roberto Campos deve ser o Galipo chutando aqui o novo presidente do Banco Central e a gente tá entrando em ano de eleição por parte do do governo Lula reeleição né e daí eu tenho medo de eles abrirem as comportas do crédito e do dinheiro barato inundando isso através do Banco Central será que isso não pode ser um balde de água fria justamente no ano no ano que mais importa difícil dizer né chute difícil dizer é tá então deixa eu mudar a pergunta vamos falar da esquerda porque era uma das coisas que eu queria tratar contigo hoje porque assim mas assim pra não deixar sem resposta eu tenho medo sim de inundarem em crédito gerar aquela falsa sensação de prosperidade que ela dure um, dois, três anos passe o ciclo eleitoral renda votos pro governo reeleja e depois a conta chega e tá demais eu tenho esse receio é claro né mas enfim aí vai de novo o nosso trabalho de não desmobilizar e de seguir mostrando pra sociedade os equívocos as incoerências as hipocrisias e por aí vai é isso aí o o que me preocupa também em relação à esquerda que especialmente a esquerda política atuante né um exemplo um exemplo disso que me preocupa é o que tá acontecendo com Boulos Boulos é um cara muito inteligente a meu ver e que ele está começando o mesmo processo que o Lula fez quando ele foi eleito no Lula 1 ele foi uma moderação política né começa a não falar tanto aqueles absurdos coisas de opiniões em relação a invasões começa a segurar um pouco a língua e começa a sinalizar não eu não sou extremista não eu vou ser um cara de boas frente ampla né um monte de partidos juntos só que tudo partido esquerdo mas tipo essa essa movimentação mais em geração ao centro político pra diminuir a rejeição e conseguir ser eleito tu teme em Boulos da Vida tem outros caras da esquerda que tu acha que poderiam morder essa parcela do eleitorado que hoje o Lula consegue ainda trazer pra eleição presidencial olha eu acho que ele tem um problema né eu acho que o próprio Lula é uma figura que acaba minando qualquer alternativa ele não deixa ter sombra né ele elimina alternativas e sucessores a própria eleição da Dilma né ele colocou como muitos dizem um poste no seu lugar não queria ninguém que tivesse protagonismo pra ser seu herdeiro né eu tenho dificuldades de ver o Boulos conseguindo se cacifar pra ser justamente o herdeiro político do Lula eu acho que não tem a mesma expressão popular não consegue ter a mesma a mesma condição o mesmo vale pra Dade pra Flávio Dino pra Glaze Hoffman pra Manuela Dávila pra enfim escolha aí outros nomes né talvez o próprio protagonismo que a Janja tem ganhado possa ser uma alternativa pensada mas a própria Janja tem rejeição interna nos quadros do PT porque se mete muito nos atos do governo né eu sei que tem rusgas internas que acabam chegando a público aí né de insatisfações com a postura que ela tem e tudo mais então eu acho que eles vão ter um problema assim de quem é que vai suceder o Lula né e bom né não sei se isso não é um caminho interessante pro próprio Alckmin né o Alckmin sendo o vice-presidente poder se cacifar pra conduzir esse trabalho a gente não sabe também como é que tá a saúde do Lula quanto tempo o Lula vai estar aí com condições de seguir no exercício da presidência né e aí pode ser que o Alckmin pegue a obra em andamento aí e se cacife pra ser eleito né não sei é difícil difícil projetar agora de novo né eu acho que o nosso papel né direita brasileira liberais conservadores os seus mais diversos espectros é o nosso papel é não sermos a oposição ao chavismo venezuelano nós não podemos sair do debate público nós não podemos nos abster de estar debatendo e mostrando as inconsistências de estar ajudando a botar o outro lado da informação não deixar a narrativa oficial ser a única narrativa eu acho que esse é o principal papel que nós temos né porque no médio e longo prazo cada vez mais a gente vai conseguir conscientizar as pessoas né da fraude que é tudo isso aí ideia de titica né a direita da Venezuela lá em 2001 né se abster do poder né mas vamos falar do nosso lado então vamos falar do lado da direita fazendo a pergunta que o Fux fez só que do lado da direita Bolsonaro é inelegível né não vai voltar acho que não vai conseguir reverter isso até 2026 claro tem uma eleição de 2024 no meio do caminho aí também que pode dar um rebuliço pode mostrar que a direita pode estar forte mas existem quadros da direita sendo formados ao teu ver assim com força mesmo que seja fora do novo tá e pelo lado de dentro do novo o novo tá sendo visto como de direita pela direita a ponto de dos caras mais bolsonaristas entrarem pro novo por ver algo melhor porque a organização do novo é um negócio bizarro diferente dos outros é bem mais fácil concorrer no novo mais fácil assim se tu segue regras é bem mais fácil concorrer no novo do que concorrer nesses outros partidos existe percepção da direita que o novo é algo viável pra eles poderem se candidatar eu acho que cada vez mais as pessoas estão identificando o novo como partido de direita né ou pelo menos tirando aquela a pecha da desinformação ou do preconceito que foi alimentado por dificuldade de posicionamento da legenda né afinal de pontos do novo sempre foi de direita nunca deixou de ser mas durante muito tempo por se furtar a ser mais claro na sua posição e por conta e por conta dos ruídos que a moeda provocava ele era confundido e acusado muitas vezes por adversários de não ser né mas vamos lá eu acho que sim existem lideranças sendo formadas existem algumas lideranças que tem cada vez mais sido vocalizadas nesse processo falei antes do Zema falei do Tarcísio mas bom governadores do sul e sudeste né além disso alguns deputados federais senadores aí tem vários vários líderes da direita que poderão ter crescimento nesse nesse vácuo aí deixado pelo Bolsonaro acho que o Bolsonaro teve naquele momento em 2018 né a competência de conseguir aglutinar a direita em torno do seu nome as pessoas conseguiram identificar ele claramente como um nome na direita que tinha força de bater o candidato do PT né e se reunir em torno dele né concordando mais ou menos acabaram reconhecendo nele uma figura que reunia essa liderança na direita é e é preciso reconhecer a importância que ele teve de conseguir conduzir esse processo né ou a competência que ele teve ele não conseguiu manter isso né ele não e agora com a ineligibilidade né vai se ter que construir nomes alternativos e o Bolsonaro vai ter um papel importante também né quem é que o Bolsonaro vai apoiar né ele vai emprestar sua credibilidade e sua popularidade a alguém né eu acho que se ele for um cara realmente preocupado com o Brasil ele precisa fazer isso né ele precisa entender que o apoio dele vai ser importante e apoios especialmente para outras lideranças que também possam protagonizar uma liderança de direita que tem a qualidade de fazer o país avançar né não adianta ele pegar e agora achar que vai que nem muitas vezes a gente acaba vendo na política né ah vai cacifar um filho vai cacifar uma mulher pra ser liderança que nem o Lula quer fazer agora com a Janja né isso tem altos riscos de dar errado né de tu na verdade facilitar o trabalho do adversário de se reeleger né e aí eu acho que de novo né acho que é importante que a direita brasileira também consiga se organizar a ponto de apoiar nomes que surjam com força pra ser alternativa ao petismo seja ele Tarcísio seja ele Zema seja ele outros nomes que possam surgir e eles estarem juntos né eu acho que isso é importante da gente conseguir oferecer uma agenda pro Brasil que seja uma agenda alternativa ao petismo e aí vamos lá vai ter que se ter um pouco de pragmatismo político nessa hora dificilmente vai ser a agenda que eu acho a agenda perfeita né talvez não seja a agenda perfeita de um determinado partido ou de outro vai ter que ter uma construção com né mais ou menos concordâncias né inevitavelmente democracia é isso também você vai ter que se juntar com pessoas que você não concorda 100% mas concorda em 80% ou concorda em 70% pra vencer um adversário onde você rejeita em 90% ou rejeita em 100% é isso aí combater a falácia do Nirvana né que é só da maneira que eu quero se não todas as outras soluções não servem daí eu deixo o campo pro outro uma pausa para um rápido anúncio quer morar no exterior está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto procure a Imigrarme a nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante a empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras a Imigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização em residência no país de destino entre no site do descritivo do episódio tapadamãevisível.com.br barra Imigrarme para pegar o whatsapp da empresa ou quem está nos assistindo no youtube pode usar esse QR code que está aparecendo aqui embaixo voltamos ao episódio Camusato como tu sabe eu acho a gente tem os nossos patrões que contribuem um pouco a mais para o nosso podcast e eles mandam perguntas aqui para os nossos convidados tem a pergunta do Rodrigo Litch por que você acha que os brasileiros de direita se identificam mais com os partidos e políticas da direita suja entre aspas incompetente corrupta ou vendida ao invés de se identificar com a direita competente limpa e correta como a do novo acho que ele é novista eu acho que especialmente porque o novo teve dificuldade em se posicionar como partido de direita especialmente isso sabe acho que a gente durante muito tempo apanhou quieto de uma direita que não era uma direita muitas vezes botam pautas que são mais de esquerda mas ficam lá dizendo que é direita ou outras vezes são legendas que se vendem por emendas ou por outras coisas fazem seus negociados e a gente de novo a omissão de posicionamento do partido muitas vezes ou os ruídos provocados por lideranças como o Amoedo isso abriu um espaço enorme para a gente ser atacado e ser descredibilizado perante muita gente que bom que a gente está recuperando isso de novo as pessoas têm valorizado muito novo a gente tem sido buscado por pessoas de diferentes partidos tem batido recorde de filiações é só ver a expressão que os mandatos do governador Zema ou do deputado Marcelo Van Raten têm tido nacionalmente acho que são um sintoma muito claro disso e o mesmo vale para outros parlamentares de outros partidos que ajudam inclusive a melhorar o nível dos seus próprios partidos acho que o novo teve um papel interessante também nesse processo de ajudar a melhorar outros partidos nem tudo vai ser o novo que vai fazer acho que a gente teve inclusive criou-se espaço para que partidos que não se posicionavam à direita passassem a se posicionar à direita de maneira mais contundente passassem a abraçar pautas que antes não abraçavam o próprio PSDB começou a virar um partido mais à direita do que era aliás era um partido de centro-esquerda começou a ser mais de centro abraçar mais os temas de PPPs e privatizações e mesmo outras temáticas republicanos acabou saindo de um partido que tinha muitas vezes posições mais à esquerda para se tornar um partido conservador mais vinculado à direita o próprio PL não tinha expressão se tornou um partido expressivo obviamente não quero ter a prepotência de dizer que é por causa do Novo mas querendo ou não esse debate público amadurecido em torno dos conceitos fez com que esses partidos também buscassem essa audiência mas de novo acho que o Novo tem como missão agora conseguir se posicionar de maneira clara objetiva e oferecer a legenda para o brasileiro como uma legenda que é de direita de pessoas íntegras honestas e competentes eu acho que a qualidade dos quadros do partido ela é uma qualidade que a gente vê como acima da média de outros partidos o que não significa que existam bons quadros de outros partidos mas quando tu olha para os mandatos do Partido Novo para a qualidade das manifestações parlamentares e das teses do partido o Novo é um dos únicos partidos inclusive que nas suas páginas institucionais abre o debate as discussões sobre as pautas ideológicas o Novo publica editorial contra Hamas o Novo publica editorial a favor de privatizações editorial a favor de redução de impostos dificilmente tu vê outros partidos que fazem isso o Novo abriu o debate pela defesa do Congresso seu decisor de temas como aborto que nenhum outro partido teve coragem de fazer o Novo foi lá e fez pautou a mesma coisa agora sobre temáticas que são restritas ao Congresso que o STF está fazendo e o Novo tem ajuizado ações por abuso de poder por exemplo por o STF que está legislando muitas vezes outras legendas não querem fazer porque sentem que tem rabo preso com alguns parlamentares ou não querem se indispor o Novo tem feito de maneira corajosa esse debate sabendo dos riscos mas tem feito não tem se omitido então isso mostra também o nosso valor para o debate público brasileiro tem mais perguntas de patrões mas só para aproveitar essa tua deixa quem é de algum lugar do Brasil e quer fazer um diretório na sua região como é que está o processo que agora como tu disseste está mais aberto quem está afim de fazer quem quer puxar algo novo fazer candidaturas a vereador prefeito como é que está sendo isso? Só entrar em contato com o Novo pelo site ou pela rede social o Novo no passado tinha regras bastante rígidas com relação a isso para se montar o diretório tinha que ter um número mínimo de filiados arrecadar tantos mil reais ter pelo menos x pessoas de nominata aprovar em processo seletivo todo mundo fazer prova entrevista consultoria para ver se ia ter prefeito ou não hoje está mais simples hoje esses grupos se a pessoa eu sou um cara que concordo com as ideias do Novo sou uma pessoa honesta íntegra quero ajudar posso me voluntariar posso juntar um grupo de amigos a gente organiza um núcleo de apoiadores se juntar um número de pessoas mínimo ali a gente pode lançar uma nominata concorrer a vereador e se eleger alguém pode montar diretório e tudo mais o Novo vai ajudar inclusive a verificar quanto que essas pessoas sabem sobre as ideias do Novo quanto que elas estão capacitadas em defender essas ideias e aquilo que a pessoa ainda não tem qualificação o Novo oferece gratuitamente qualificação tem cursos tem palestras online gratuitas para ajudar inclusive a pessoa a poder despertar o seu lado político de se voluntariar para a política dar sua contribuição e poder ser voluntário candidato ser dirigente enfim ou seja servir o seu país através da instituição partidária isso é muito bacana a gente não enxerga isso em outros partidos talvez não dessa forma como o Novo tem feito mas ainda estamos no início afinal de contas mudou a gestão não faz muito tempo nós vamos ir para o primeiro ciclo eleitoral agora pós essas mudanças e 24 para a gente significa um momento de virar a página de conseguir eleger muitos vereadores quem sabe também muitos prefeitos ganhar capilaridade para em 2026 poder eleger mais deputados senadores governador quem sabe ter uma boa campanha presidencial para quem quer que seja nosso candidato a presidente quem sabe vai ser um governador de um estado populoso do Brasil falta um ano para as eleições municipais estamos em outubro de 2023 falta um ano vamos fazer uma aposta aqui 10 pila no Pix quantas prefeituras o Novo vai ganhar chuta aí chuta aí não faço ideia fala o número aí é que eu estou até meio por fora do número de inscrições que está tendo eu sei que o Novo está batendo recordes da história de número de inscritos nos processos que o Novo está chamando existia no passado esse processo seletivo fazer prova entrevista aí ser avaliado ser barrado e tudo mais hoje o Novo fez uma coisa que chama jornada o que é essa jornada a pessoa vai e diz assim tem interesse de ser candidato não precisa nem estar afiliada tem interesse de ser candidato pelo partido Novo vai responder algumas perguntas para que o Novo identifique qual é o grau de conhecimento da pessoa com relações a temáticas que o Novo defende para saber se a pessoa conhece os temas essa essa primeira avaliação é para o Novo poder oferecer conteúdos para qualificar a pessoa olha tem esse curso tem esse livro tem essa palestra olha esse vídeo para que a pessoa possa se preparar mais com relação àquilo e uma vez que ela está mais preparada ela vai estar apta para ser candidato como se ela tirasse uma espécie de CNH para poder defender a instituição defender o partido e participar dos debates então assim eu sei que o Novo está batendo recordes nunca teve tantos inscritos interessados quanto que isso efetivamente vai virar candidato e quantos vão eleger é difícil dizer sei que na nossa primeira eleição municipal que foi em 2016 nós concorremos em apenas cinco cidades sendo que desses cinco municípios que nós concorremos a gente salvo engano só tinha candidato a prefeito em uma delas que era no Rio de Janeiro se não me engano foi isso e aí claro o Novo não elegeu prefeito e elegeu quatro vereadores um em cada capital que a gente concorreu em 2020 o Novo concorreu com prefeitos eu não lembro agora de cabeça vou falhar mas se não me engano foi em torno de 20 municípios que tinha candidaturas a prefeito 15, 20 alguma coisa assim posso ter errado no número mas eu chutaria por volta disso dessas 15 e 20 elegemos um prefeito Adriano Silva de Joinville cidade mais populosa de Joinville no caso do Rio Grande do Sul Santa Catarina e aí no caso do Rio Grande do Sul a gente poderia ter concorrido com mais de dez cidades nós fomos cortados acabamos concorrendo só em quatro isso foi um grande prejuízo poderíamos ter elegido mais prefeitos e mais vereadores para 2024 a nossa ideia é concorrer em mais de 300 municípios então se olhar nessa proporção sem limite de população o cara de 3 mil de 3 mil habitantes lá pode ele pode concorrer não importa a população não importa número de filiados não importa valor arrecadado o que importa é basicamente o seguinte tem que ter recurso suficiente para pagar a nominata que tem o custo de advogado e contador isso eu não sei se é por voto 5 mil reais que é um valor baixo os diretórios vão poder auxiliar nessas despesas e ter gente disposta que é alinhada para concorrer e até é uma estratégia que eu acho interessante porque formar diretório antes de concorrer é mais custoso do que concorrer com uma comissão provisória para só montar o diretório depois de eleger alguém porque a comissão provisória não tem tanto gasto tanta despesa do que a comissão provisória e aí claro aí tu concorre num município pequeno digamos município de 5 mil habitantes vai lá e monta o diretório tem que ter sede tem que ter contador advogado prestar contas para o diretório prestar contas para o tribunal eleitoral durante todo o ano e tudo mais é uma despesa relevante tu vai ter que ter um número de filiados que ajude a bancar esse negócio ou vai ter uma despesa fixa alta ali a comissão provisória é diferente tu faz durante alguns meses passada a eleição tu não tem a obrigação de seguir sustentando aquilo se não eleger enquanto que o diretório se eleger ou não vai ter que sustentar então assim é mais custoso então é uma estratégia que eu acho mais flexível mais dinâmica para o partido e eu espero que desses 300 quem sabe a gente elege aí 30 prefeitos 50 prefeitos chegou no número chegou no número boa boa pessoal então quem está interessado aí a se candidatar quem quer entrar para a política o Fux já é filiado não sei se ele vai se candidatar Fux me avisa se tu for se candidatar não meu trabalho é cultural tá bom promover as ideias tá bom vamos seguir junto aqui então divulgando as ideias mas quem quer se candidatar e tudo mais faça o que o Camosato falou aí mas se você quer defender as ideias da liberdade tem uma provocação aqui de um conhecido teu Camosato Rafael Zanotto que é do Diretório Municipal que é do Diretório Municipal de Porto Alegre que é do nosso que é nosso patrão ele falou assim Júlio faz o Camosato entrar no grupo do Discord pra quem não sabe o Camosato ele é membro da nossa comunidade há mais de dois anos eu até entrei aqui agora no nosso sisteminha aqui o Camosato tá em dia ele tá apoiando as ideias também eu acho que quem quem quer fazer algo pró ideias da liberdade tem que atuar no seu campo que tu consegue fazer né então o Camosato tá nos ajudando também ajuda o TAP então se você está nos ouvindo seja um membro da comunidade do TAP o Camosato tem um link pra ele entrar no Discord quando ele puder provavelmente ele não tem muito tempo de entrar no nosso Discord mas o convite tá com ele já porque ele é membro da nossa comunidade então Camosato entre se tu quiser que o pessoal quer falar contigo lá por dentro tá bom essa é uma abordagem já tive essa discussão com os anotos cara aqui o Whatsapp eu já não tô dando conta né e aí tem mais o Telegram aí tem mais pô Discord cara não tem é muita rede social é muito grupo e aí fica difícil de acompanhar então eu até sugeri que a gente tivesse a comunidade no Telegram ou no Whatsapp mas daí a gente pra gente fazer a gestão é horrível isso aí é um problema de ter mensagem é mas é aquela história né eu quero facilitar pra mim não quero facilitar pra vocês entendeu a gente não entrega um bom serviço mas é como eu digo nos recados iniciais desculpa Fux como eu digo nos recados iniciais você não precisa entrar na nossa comunidade só fazendo um apoio só fazendo uma ajuda do nosso projeto já ajuda bastante a gente entrega a comunidade como um plus pra quem está ajudando eu acho assim deixa eu até falar eu acho super legal gostaria de ter até mais tempo pra poder participar porque os debates eu lembro da época que era no Telegram né e era super legal porque tinha muitos insights bons tinha muita referência muita ideia muita ideia legal os debates eram super qualificados tinha várias insights que tinha depois levava pra artigo pra livros então a troca é muito bacana né eu recomendo pra quem consegue eu realmente tenho uma dificuldade de gerenciar meu tempo com relação a isso né mas não fosse por isso eu inclusive o diretório municipal do Novo em Porto Alegre tem um discórdio que fazem eventos eu não tô nem nesse também né os anotos me provocam pro estado do Novo também né é só esse negócio de ter muitos aplicativos é um problema é serem muitas mensagens ponto independente de quantas plataformas são tu vai receber muita mensagem é e aí não adianta tá em todo lugar mas não dá atenção pra nenhuma é a mesma coisa que não tá em lugar nenhum né exatamente mas faça que nem o Camosato seja membro da comunidade do Tapa tapadamunvisível.com.br barra comunidade faça sua contribuição mensal lá e você recebe o convitezinho pra entrar na comunidade Camosato considerações finais e dica de livro por favor tá bem tá bem olha considerações finais não primeiro agradecer o convite né é um prazer estar com vocês mais uma vez aliás é muito bacana poder fazer essa evolução das participações do Tapa né e é legal porque a primeira vez que eu participei foi lá no início e ver o quanto que o Tapa cresceu é assim é espetacular o trabalho de vocês é demais sou super fã sou ouvinte sempre que eu pego estrada e agora como deputado estadual a gente pega estrada com bastante frequência né eu tô sempre com o episódio de baixado pra poder ir ouvindo né ou em voos também então é muito legal ajuda muito no desempenho do meu exercício profissional aqui como parlamentar né porque qualifica minhas participações meus discursos qualifica a nossa atuação a gente consegue aprender bastante então parabéns pelo trabalho acho que o Tapa se tornou né uma instituição do movimento liberal brasileiro fenomenal e importantíssima pra gente poder capilarizar as ideias e é por isso que eu faço questão de fazer parte é porque é aquele negócio né se eu estou no mandato parlamentar por acreditar nas ideias e de que essas ideias precisam de representante então é é meu dever apoiar todos aqueles que estão nessa trincheira junto comigo e eu considero que o Tapa é mais uma de tantos outros combatentes nessa trincheira da liberdade é obrigado obrigado valeu e segundo acho que deixar como recado primeiro convidar todos a seguir nas redes sociais acompanhar o trabalho mandarem suas críticas sugestões quem não está filiado no novo filia no novo é muito importante nos ajuda demais né como o Fux bem falou não existe vácuo de poder a gente sempre vai ter divergência eu não concordo comigo mesmo quando eu assisto o primeiro episódio do Tapa da Mãe Invisível comigo versus hoje a gente amadurece as visões a gente amadurece também a forma como a gente entende política entende os conceitos e isso faz parte da vida a gente aprende com os outros e é muito bom a gente poder ter esse processo de amadurecimento e querendo ou não nada melhor para a gente construir uma alternativa de futuro do que a gente participar não apenas falando o que a gente quer como financiando também participando ativamente através de recursos financeiros da filiação da participação em eventos da militância política esse é o segredo que fez a esquerda chegar onde chegar o PT o Lula esteve preso a direita achou que o PT tinha acabado e eles ressurgiram e estão na presidência porque isso porque eles não baixaram a guarda eles seguiram militando eles seguiram participando seguiram fazendo o seu trabalho de formiguinha então assim essa guerra não está perdida o jogo está aberto e é longo prazo então a gente tem que fazer nossa parte se não não adianta a gente só ficar reclamando e não está disposto a participar e dica de livro já que a gente falou sobre o tema de Israel e do Hamas e tudo mais o grande calcanhar de Aquiles da esquerda brasileira vejam só até mesmo a esquerda americana a esquerda europeia vamos lá o Joe Biden botou porta-aviões para dar recado de que é bom outros países não se meterem na defesa do Israel ou seja a esquerda americana entendeu que não dá para relativizar terrorismo a esquerda europeia olha a França a França está dizendo que quem se manifestar a favor do Hamas pode ser deportado do país a esquerda europeia também não tolera mais esses caras mas aqui no Brasil o nosso o anão diplomático tem dificuldade de condenar o Hamas tem dificuldade de condenar terrorismo gosta de passar pano vai seguir errando e não leu o livro O Filho do Hamas que é o livro que eu vou deixar aí indicado que é do filho de um dos fundadores do Hamas que é o Mossab Hassan Youssef tem entrevistas com ele também no YouTube falando sobre como ele conheceu a organização Hamas porque que ele resolveu não apenas rejeitá-la e escreveu um livro em 2010 sobre o que ele viu como aquilo faz mal para os palestinos e para a causa palestina e como ele decidiu se converter ao cristianismo e virar até mesmo provedor de informações para Israel ou seja é é uma um grande aprendizado esse livro especialmente para a esquerda brasileira que deveria ler esse livro eu sei que a esquerda brasileira não assiste não ouve o tapa da mão invisível deveria seria uma esquerda mais madura vai que caia um corte lá para ele vai que caia um corte exatamente seria uma esquerda mais Eduardo Jorge quem sabe menos Luciano Nageiro mas enfim infelizmente não é assim mas fica a sugestão de livro do filho do Hamas eu particularmente assisti algumas dessas entrevistas longas entrevistas inclusive com o autor com Mossad e é muito interessante que tem ali e aliás vou fazer só a conexão porque eu estou falando desse livro de terrorismo sobre um grupo terrorista num podcast que a gente fala sobre liberalismo e política porque lá no estatuto do Hamas tem a seguinte divisão existe a guerra física promovida pelo Hamas o Hamas não concebe não aceita o Estado de Israel a luta do Hamas é uma luta essencialmente pela extinção do Estado de Israel é isso o povo judeu é o povo inimigo a ser eliminado e o Estado de Israel também e no estatuto diz que a guerra se dá pelos meios físicos e cultural e cultural e no meio cultural no estatuto fala sobre sempre ser agradecido e fomentar notas de apoio alianças manifestações de lideranças políticos imprensa veículos de modo a fazer com que a jihad possa ser melhor aceita e possa empreender sucesso na conquista dos objetivos do Hamas e isso é muito relevante de entender porque quando o Brasil passa pano para terrorismo quando lideranças da esquerda brasileira relativizam grupos como o Hamas e não conseguem condenar estão querendo ou não fazendo a guerra cultural que está lá no estatuto do Hamas bom vai estar tudo isso nas notas do episódio para o pessoal poder conferir vou botar o estatuto do Hamas também e atenção você em São Paulo em outras capitais onde tem gente de esquerda relevante indo à candidatura de prefeito com chance de ganhar eu acho que o convite que tu fez para o pessoal se manifestar se filiar fazer apoiar botar dinheiro dinheiro se você não tem tempo põe dinheiro em iniciativas que combatem justamente a ascensão de pessoas que nem o Boulos que seria uma catástrofe para São Paulo é agora não é quando ele for eleito que tu tem que trabalhar tem que trabalhar desde já já então fica a dica do Camusato eu gostei bastante Camusato parabéns pelo trabalho siga estamos juntos obrigado obrigado pelo espaço um prazer estar com vocês obrigado a gente que está ouvindo aí quem tiver dúvidas enfim quiser entrar em contato nas redes sociais está lá arroba Felipe Camusato está à disposição é muito boas as redes sociais no Instagram do Camusato tem uns vídeos ali que tira gritos trancados na garganta de várias pessoas assim que ele consegue falar de uma forma bastante boa e olhando no olho da pessoa que tem que ouvir parabéns pela tua coragem cara é muito legal o que tu está fazendo que surjam outros Camusatos aí pessoal faltou um ano para a eleição se mexam aí bora lá falou Camusato até mais valeu gente tchau 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 tchau